Francisco José da Silva foi vítima de um atropelamento na porta de casa há pouco mais de seis meses. A família aguardava a liberação de uma indenização proveniente do seguro DPVAT. Sem condições, a mãe da vítima lutava para manter o tratamento do filho. Somente na última segunda-feira, a tão esperada notícia, o dinheiro do seguro estava disponível para ser sacado. A partir daí, a história tomou outro rumo. Dois homens armados em uma moto levaram todo o dinheiro do seguro. Dona Francisca foi assaltada exatamente neste lugar, quando desembarcava na porta de casa, com a quantia de 12 mil reais. Este dinheiro ela tinha sacado junto com os dois agentes da seguradora de DPVAT. E o dinheiro seria para ela comprar os medicamentos do filho, vítima do atropelamento. Quando nós drobemos aqui, a moto já drobou junto com o carro, já atrás do carro. Quando nós paramos aqui, que o menino abriu a porta, o Francisco abriu a porta para sair, eu já encrotei, vou ele puxando a bolsa, botou a arma aqui. Na senhora? Nem mim, botou a arma, nem mim e puxou a bolsa. Aí puxou a bolsa, eu ainda disse assim, meus documentos. Ainda de acordo com a vítima, um dos agenciadores parecia tranquilo diante do ocorrido. Por aqui ninguém sabia. Sabia que ele estava nesse projeto, mas ninguém sabia quando ele ia receber, não sabia nem se ia receber. Ninguém por aqui sabia. Só eles mesmos lá. Já estava certo para ir hoje de manhã. No caminho ela mudou de ideia. A Luana mudou de ideia. Nós vamos hoje, uma hora, vamos lhe pegar. Aí ela veio, quando deu uma hora ela veio. Aí nós fomos, eu, ele, o Lucas e a Luana. Nós fomos dois, quatro. Cheguemos lá, nós entramos. Ela foi reparar, tirou o papel, tirou a senha. Aí foi na nossa hora, nós entramos. Recebemos o dinheiro. Na hora que nós recebemos o dinheiro, eu lhe digo mesmo, eu não ia fazer que nem ladrão não. Eu ia entrar no banheiro, ia meter a metade assim por dentro da roupa. Com medo. Sim, com medo. Eu estava com medo, não vou negar, eu estava com medo. Porque muito dinheiro. Eu não tenho o costume de ver muito dinheiro. Aí eu imaginei, eu digo, mas aí ela pegou aqui o dinheiro, pegou aqui, mede, 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 e saímos puxando em Rambora, em Rambora. Cheguei na porta do banco, o Lucas estava com o carro, nós entramos para dentro. A polícia militar foi acionada ao local para atender a ocorrência, mas sem êxito na captura dos envolvidos. Para o Major Lucena, comandante do 2º Batalhão de Parnaíba, não há dúvidas que alguém que sabia do saque possa estar envolvido no assalto. Os criminosos sabiam de todo o procedimento. Se fosse diferente, o crime não teria acontecido. Informações com relação ao horário de saque, a deslocamento, informações sobre numerários, sobre quantia, foram sim repassadas para os criminosos que realizaram esse roubo. Isso é fato. Agora, dizer, apontar direções, estabelecer suposições neste momento de responsabilidade, não é a melhor técnica para nós, policiais militares, porque, na verdade, não cabe a nós esse trabalho de investigação pós-crime. A empresa responsável pelo agenciamento do seguro estava de portas fechadas. No dia posterior ao ocorrido, no local, ninguém sabia qual o paradeiro dos responsáveis pela agência. A empresa responsável pelo agenciamento do seguro estava de portas fechadas.